Uma coluna de soldados da missão da NATO no Kosovo foi impedida de chegar a dois postos fronteiriços com a Sérvia para assistir as unidades da Capa Fora e estacionadas. Centenas de sérvios do norte do Kosovo bloquearam os acessos, impedindo o abastecimento de água e víveres às forças internacionais, mobilizadas para pôr fim a três dias de violência na fronteira. O comandante da Capa Fora explica que decidiu não usar a força, mas acrescenta que não haverá segunda vez, da próxima vez, recorrerá à força. Os incidentes violentos registados esta semana em dois postos fronteiriços aconteceram depois de Pristina em enviar polícias de etnia albanesa para os locais para impor o embargo à importação de produtos provenientes da Sérvia. Um polícia perdeu a vida durante os confrontos e um dos postos foi incendiado por nacionalistas sérvios.